Felicidade é ter, prazer e dar alegria, é dar e receber, o amor de cada dia, é dar e receber, o amor todos os dias. Sejam todos muito bem-vindos. Na nossa casa, na nossa varanda, pra cantar com muita alegria. Meu amigo, meu amigo, o coral dos contentes está pra chegar, chegar mais. Vem comigo, vem comigo, meu momento feliz eu quero repartir com vocês. Um som legal, é minha alegria. O carnaval, é minha alegria. O samba rock, o de Stokio, de leste ou oeste ou em Bangladesh, qualquer lugar. É minha alegria. Amar vocês. É minha alegria. Poder viver. É minha alegria. Saber que o amor é bem mais importante que tudo na vida, que tudo na vida, que eu tenho demais. É minha alegria. O futebol. É minha alegria. O futebol. O pôr do sol. É minha alegria. A minha alegria. A minha alegria é receber hoje aqui, queridos amigos, queridos amigos, pra fazer do programa de hoje um programa muito alegre. Muito alegre, muito feliz, que eu quero conversar com vocês hoje aqui também sobre a vida. O que é a vida? O que é a vida pra todos vocês? O carnaval. É minha alegria. O futebol. O futebol. O futebol. É minha alegria. Amar vocês. É minha alegria. Saber que o amor é bem mais importante que tudo na vida, que tudo na vida, que eu tenho demais. É minha alegria. Boa noite, queridos amigos. A minha vida sempre foi um livro aberto. Eu nem sei se errado ou certo, mas é assim que eu me sinto mais feliz. É uma árvore, uma árvore de semente bem plantada, numa terra abençoada, onde eu finquei raiz. A minha vida é uma linda sinfonia, com momentos de alegria, de ternura, mas também de solidão. Uma viagem de paisagens finitas por uma estrada tão bonita rumo ao teu coração. Amei diversas vezes, mas também fui muito amado. E quando magoei, também fui magoado. Errei, caí, me levantei, mas enfim, consegui chegar. Por vezes me enganei, mas nunca, nunca deixei de acreditar. Minha vida é uma história de amor e emoção, de amigos, de lutas, de sonho e paixão. Eu não tive nem fiz tudo aquilo que eu quis, mas graças a Deus sou feliz. Minha vida é uma história de espinhos e flores. Nos seus beijos provei o melhor dos sabores. Se eu não tive nem fiz tudo aquilo que eu quis, tanto faz. Com você, com vocês, com vocês, hoje, graças a Deus, eu vivo em paz. Ah, boa noite, boa noite, queridos amigos. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu estou recebendo um amigo de muitos anos, muitos anos mesmo, quando eu comecei a minha carreira, começamos na mesma gravadora, dividimos momentos maravilhosos da nossa vida, da nossa carreira, da nossa história. A história dele é uma história maravilhosa. Testemunho dessa história, a prova dessa história maravilhosa, estão aqui os dois filhos dele. Os dois filhos do Luiz América. Luiz América, eu gostaria que você apresentasse para o pessoal que está com você hoje, o maestro, né? É um prazer estar aqui contigo, com vocês. O Luiz América, você não sabe, eu estou muito contente de receber, rapaz. Eu também estou muito contente. Você sabe o tanto que a gente gosta de você, né? Eu também gosto muito de ti, né, Malandro? Aliás, hoje, hoje estava aqui o Taíde, né? Taíde, conheci todos vocês, gente boa. Nossa, boa demais, meu Deus do céu. Amigo da minha filha, pô, minha filha adora ele. E ele chegou aqui e falou assim, o Luiz América está aí? Não, eu quero conhecer ele pessoalmente, nossa, eu sou fã dele. Eu conheci ele, é gente boa demais. É, nossa. Ó, esse aqui é o Gilcinho, nosso grande amigo, nosso maestro. Obrigado pela presença aqui, Gilcinho. O Luizinho. O Luizinho. É o mais velho, né? É o mais velho, né? E o Sandro, o Sandro mais novo. Sandro, é. Prazer em receber vocês aqui mais uma vez. O Zé é nosso, mais uma vez está aqui. O Zé é nosso, está aqui em um programa de família, bem gostoso de cantar. A gente que precisa ir lá em Santos, né? Aquela feijoada, vou te contar. Estou esperando na minha feijoada. Gente, eles têm um restaurante lá em Santos, uma casa, né? Que inclusive eles tocam, é uma casa espetáculo também. Muito bonita. Uma feijoada. Desculpa. O pai do noivo da Clarissa, né? Agora, tem um casamento marcado aí. Eles já foram lá, né? Conheceram você pessoalmente, né? Adorado. Precisa ir, estou te esperando. Eu quero ir lá, sim. Hoje, o tema do dia, Luiz Américo, nós vamos falar sobre a vida. A pergunta é essa. O que é a vida pra vocês? Então, vocês, por favor, participem através do Facebook, do Instagram. Daqui a pouco, a Margarita vai interagir com todos vocês. Tá bom? Luiz Américo, vamos começar cantando? Vambora. Vamos lá. Puxa. Primeiro samba que eu gravei na nossa gravadora, né, querida? Tem Clare, né? Tem Clare. É. Luiz Américo. Quando eu tiver uma minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver Quando eu tiver uma minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Batei o leiteiro na porta Gritou bom dia As luzes já se apagaram Só não vejo Maria Lá, lá, lá iá, la iá Me ligado no samba Se dá bola pra vida Lá iá, lá iá Ganho o diploma da escola E rainha na Avenida Lá, lá iá, lá iá Quando eu tiver uma minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver tua minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Os meus amigos me falam, Silvio Brito Esquece a Maria Ela nasceu com o samba, ela é da folia As vezes chego a pensar que é pura verdade Se ela demora a voltar, esqueço a realidade Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Luiz Américo Luiz Américo, Luiz Américo, foi isso a vida Quantos anos de carreira? A vida toda É assim, mas do primeiro sucesso? 72 72, então são 52 anos de carreira Que beleza, que maravilha Mas agora eu quero ir com vocês até o nosso quadro Espelho Mário Vamos lá, Rafa, no quadro Espelho Mário Vamos ver, vamos ver se eles adivinham Aí, quer arriscar, Luiz Américo? De quem são esses olhos aí? Maradona Maradona Nossa vida Você, Luiz, quer arriscar? Raul Seixas Raul Seixas E você? Parece Tom Jobim, não? Tom Jobim E você? Belchior Belchior Quer arriscar, Margarida? Ah, meu Deus do céu Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o nariz Do personagem, do nosso Espelho Mágico A celebridade que realmente vai ser homenageada no final do programa A gente sempre escolhe uma pessoa bastante conhecida Não só cantor, atleta, ator Figuras conhecidas Às vezes até figuras políticas que marcaram na nossa história Bom, hoje nós estamos conversando com vocês Sobre o que é a vida Já pode entrar aí, Margarida? Esse tema realmente é um tema muito bom O que é a vida? O custódio falou assim Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Agora, uma mensagem para você, Silvio Brito Seu programa é o seu ministério, a sua missão aqui na Terra Eu adoro o seu programa Puxa vida Pura vida e alegria para vocês Nossa, que beleza Que bom, não é? Puxa vida e é mesmo É verdade É custódio, não é? Custódio Custódio, você sabe quando eu era criança? Meu sonho era ser cantor, apresentador Eu ficava imitando Pegava o... Seis anos de idade eu pegava o microfone Ficava irradiando o futebol Sabe? Eu era louco para o futebol Eu sou louco para o futebol Aí ficava lá brincando E quando iam aqueles pastores Aqueles pregadores Lá na praça de Varginha Eu via aquele pessoal feliz Ouvindo, falando aquelas coisas De amor, de esperança Todo mundo ia contente para casa Eu falei Nossa, um dia eu ainda quero ser isso E hoje o que eu faço? Eu apresento o programa de televisão Eu canto E levo essas mensagens através das minhas músicas É bacana isso Foi muito bom ouvir isso de você Ó, a Neide falou assim Silvio, a vida para mim É poder acordar todos os dias Agradecendo a Deus Pela minha família Pelos meus amigos E por tudo aquilo que eu tenho E principalmente Você e todos os meus amigos Que a distância tem sido um exemplo De como a fé nos fortalece E a esperança também na minha caminhada Amo vocês Como é o nome dela? A Neide 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 Você vê que o tema mexeu com o pessoal O pessoal aprofundou Foi muito além do que a gente esperava Foi aprofundando mesmo no sentido da vida No verdadeiro sentido da vida A Alzira falou assim Alzira Coimbra Falou assim A vida é muita energia A vida é muita energia Muito coração É só viver É pronto Resumiu tudo Bom Daqui a pouco a gente volta com as nossas redes sociais Para saber o que vocês realmente Pensam sobre a vida O que é a vida Para cada um de vocês Porque agora também eu quero viajar No nosso trem da memória Nós temos aqui no programa Um trem da memória Que de vez em quando a gente viaja com ele Nas nossas lembranças Na nossa saudade Nas nossas recordações E hoje eu quero reviver com vocês Em cada bloco Um momento muito bonito Que nós tivemos Com o nosso querido amigo Amigo teu também Luiz Américo O Gerro Adriani Vamos lá Vamos lá Amigo teu também Eu que não vivo Eu tenho uma hora Senza te Como posso estar Uma vida Senza te Sem minha Sem minha Sem minha Sem minha Serra e Adriano, puxa vida, que coisa legal, né? Muito legal. Ô, Luiz Américo, tô lembrando de uma música tua aqui que foi um dos maiores sucessos da tua carreira, né? É, Filho da Veia, não é isso? Quer que eu mande ela aqui? Vamos, vamos, vamos. Puxa vida, vamos recordar porque foi um dos maiores sucessos da carreira. Eu me lembro que nós fomos fazer um show juntos lá em Curitiba. E essa música tava estourada, né? Tava estourada. Foi bom aquele show lá, né? Foi muito bom. É muito divertido, né? Vamos lá. Luiz Américo cantando pra vocês. Filho da Veia. Sou Filho da Veia, ô. Eu não pego nada A veia tem força, oi Tá engrusilhada Sou Filho da Veia, ô Eu não pego nada A veia tem força, oi Tá engrusilhada Mas não bate uma em meu carro Grande mulher de montão Tô sempre coberto com os pés da cabeça Nego me encosta, cai duro no chão Sete pitadas das ruas, cacimba, mara, bebê Um banho de arruda todinho cruzado A minha horda só tem que chover Sou Filho da Veia, ô Eu não pego nada A veia tem força, oi Tá engrusilhada Sou Filho da Veia, ô Eu não pego nada A veia tem força, oi Tá engrusilhada Mas quem quiser que acredite Ou então deixe de acreditar Força que a veia me deu Deus é quem pode tirar Venho e não sou vencido Aqui nesse reino Em qualquer lugar O sóio de inveja de boi Mandinheiro A veia levou no fundo do mar Sou Filho da Veia, ô Eu não pego nada A veia tem força, oi Tá engrusilhada Sou Filho da Veia, ô Eu não pego nada A veia tem força, oi Tá engrusilhada Queridos amigos, agora eu quero ir com vocês até a nossa sala de vídeo Eu quero curtir com vocês alguns dos momentos do nosso show, né? Daqui a pouquinho eu volto com o Luiz Américo, os filhos dele, Luiz, o Santo e o Gilson. Olha aí, meus queridos amigos, esse é o nosso novo show. As flores estão voltando, é, estão voltando com Beatles, Rolling Stones, Jovem Guarda, tudo aquilo de bom que a gente curtiu. Claro, juntamente com os meus grandes sucessos. Vai, vai, Jorim Vai, vai, é o peru Pra quem ainda quer paz e amor O show não acabou É um show comemorativo aos nossos 50 anos de carreira. Você está convidado a participar dessa comemoração. Você que faz parte também dessa história. No dia 10 de maio, nós vamos estar em Machado, Minas Gerais. No Teatro Sique, uma grande festa. Nós vamos comemorar com todos os queridos amigos e colegas os 50 anos de carreira. Que tem uma história também em Machado, né? Lá no Ginásio São José. Quantos bailos com a banda dos apachas, né? Tudo isso vai estar presente nesse show especial que eu preparei pra todos vocês, machadenses. No dia 11 de maio, nós vamos estar no Teatro Capitólio, em Varginha, Minas Gerais. Exatamente no lugar onde eu comecei minha carreira com 6 anos de idade. Vai ser uma grande comemoração, uma grande festa, um momento de muita alegria. Um momento único, né? Então, eu gostaria da participação de todos os amigos, de todos os colegas, que fazem parte também dessa nossa história, né? Espero que seja mais um momento inesquecível e maravilhoso das nossas vidas. No dia 21 de agosto, nós vamos estar em Caldas Novas, é! Nos apresentando no Hotel de Roma. Ah, meus queridos amigos, no dia 21 de setembro, 21 de setembro, eu estarei num show muito especial entre amigos, lá em Campo Grande. Então, meus amigos, no dia 24 e 25 de setembro, nós vamos estar no Hotel Fazenda Casarão do Vale, lá no município de Massaranduba. Olha, preparamos um show muito especial pra todos vocês. Ah, nós gostaríamos muito de levar esse show até a sua cidade, pra comemorar junto com vocês, os nossos 50 anos de carreira. O amor de cada dia. O amor de cada dia, pra todo mundo, pra todos vocês, queridos amigos telespectadores da Rede Vida e Televisão, que estão nos assistindo agora, né? Aliás, o objetivo nosso é esse, né? Mostrar o lado bom e bonito que existe em todas as coisas. O lado positivo que a gente pode tirar de tudo nessa vida, né? Aquela certeza de que existe sempre uma saída, uma porta, um caminho, sempre existe uma esperança, né? Uma solução pra tudo, pra todos os problemas que possam acontecer na nossa vida, né? E essa certeza é que nos dá incentivo, ânimo, né? Pra conseguir, pra continuar, né? Fazendo esse nosso trabalho. E conseguir também levar todos vocês essa esperança. Bom, agora eu quero fazer com vocês a nossa brincadeira das sete notas. Vamos ver quem adivinha a música que nós vamos cantar agora. Vamos cantar todo mundo junto, hein? É uma música conhecida. Hoje, o Gilzinho, que está aqui. Hoje, nós temos o nosso maestro Maurílio Cobel. Não temos também o maestro Zanzinho, que já há muito tempo faleceu, né? Mas nós temos o maestro Gilzinho, que vai tocar sete notas pra ver quem adivinha qual é a música que nós vamos cantar agora. Vamos lá, maestro Gilzinho. Com sete notas, vai. E aí, quem adivinhou? Alguém acertou aí, câmeras? É um samba, é um samba muito conhecido, que foi gravado, aliás, uma composição da Dona Irã Barbosa. Faz mais uma vez os sete notas, vamos ver. Cadê? Acabação do Demônios da Garoa, mas é uma composição da Dona Irã Barbosa. Só mais uma vez, maestro. Ah, trem das onze. Vamos cantar, gente? Vamos lá. Vamos lá. Paz, 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 paz. Paz, carinho, du. Paz, carinho, du. Paz, carinho, du. Paz, 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 paz. Paz, carinho, du. Paz, carinho, du. Paz, carinho, du. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã. Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Paz, carinho, du. Paz, carinho, du. Tenho minha casa pra olhar Pra terminar agora Paz, 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 paz Paz, carinho, du. Paz, carinho, du. Paz, carinho, du. Pra terminar Sem ensaio, sem nada, hein, gente. Assim que é gostoso, né? Assim que é gostoso. A gente vai... Eu falei pra eles que ia cantar essa música aqui Falei, olha, vocês sabem, não sabem? Então vamos lá, vamos. Obrigado, Luiz. Nosso tema do dia O que é a vida? O que é a vida? Pra cada um de vocês. O que é a vida, né? Pra todos nós. E tem muita gente já ligando Daqui a pouquinho A Margarita vai interagir com todos vocês Porque eu quero ouvir mais uma música do Luiz Américo Luiz Américo, você tem vários fatos na tua carreira Importantes Mas tem um que eu acho que É o que eu sinto, né? Pelo que eu conheço Mas não sei se é verdade Você vai confirmar agora Você foi o único artista que ganhou em primeiro lugar Como o Calouro O Silvio Santos O Silvio Santos E que construiu uma carreira Hoje, de 52 anos Que construiu toda uma carreira Porque quase todo mundo que ganha esses festivais Esses concursos A maior parte deles não dão prosseguimento à carreira São raríssimos os que deram Normalmente é quem é autor Quem compõe É que consegue levar pra frente Mas você conseguiu Assim, imediatamente Você ganhou Deus me ajudou muito Confio muito em Deus E foi sorte É Deus é tudo, né? Deus é tudo na vida da gente E você sempre foi uma pessoa de muita fé Eu acompanhei de perto a tua carreira Na mesma gravadora Você é um cara que enfrentou cada obstáculo Teve que Nossa senhora Teve que se virar Você sabe Já comemos muito capim juntos Qual que foi a música que você apresentou no Silvio Santos? Ah, foi uma música do Aguinaldo Raiol Olha Você ganhou, né? Ganhei Você ganhou Ganhei Qual que era a música? A praia, não? A praia? Olha Você lembra? Em plena praia novamente o sol brilhar Lá estarei E ficarei bem junto ao mar Recordarei Que ao sol se pôr Em plena praia Eu encontrei Um grande amor Como é que foi isso? É teu, se foi praia como é que é E de repente o amor Nossa, essa música é linda Há muito tempo não ouço essa música E de repente o amor Não lembro da letra Não lembro mais Aconteceu Aconteceu, é Unindo para sempre Você e eu Você e eu Um beijo então Calou A nossa voz Somente o amor Falou 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 por nós Você começou na praia, né? Nossa senhora Essa música é linda, gente Quanto tempo não ouço essa música Eu me lembro que eu tocava em banda de baile E a gente tocava essa música nos bailes, né? Era obrigatória essa música A praia Um sucesso do Aguinaldo Raiol Manda um abraço pro Aguinaldo Raiol Meu Deus do céu Gente finíssima Uma das pessoas mais educadas Mais gentis que eu conheço No nosso meio artístico, né? Vamos cantar mais uma música O que que pode ser? Você que sabe Até aquela que Que você fez pra tua mulher, né? Aquela que Como é que é? Carta de euforria Você precisa me ensinar A conseguir essa carta de euforria Aqui com a Com a dona Margarita Tá difícil Tá difícil Vamos lá, gente Nossa senhora Eu sou escravo Desse teu ciúme Obediente Ouço teus que sumes O meu amor Por ti é uma loucura Não sei porquê Se a verdade desse amor conheces Então por que padeces Se a teus pés Me tens ao todo instante Quero liberdade Casa de casa de euforia Eu sorris Tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente Quero liberdade Casa de euforia Eu sorris Tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente E eu senti vontade de voltar pra casa Pra encontrar minha namorada Me esperando como antigamente Se foca e macarrão Sente vontade de voltar pra casa Pra encontrar minha namorada Me esperando como antigamente Essa música é linda, gente Linda, linda Carta de euforia Eu quero mandar um abraço Para o Diogo Nogueira Opa! Eu assisti no programa dele Te assisti lá no programa dele Que coisa, hein? Ele é gente boa Que apresentação bonita que você fez lá Meu Deus do céu Todo mundo cantando com você O Diogo É uma figura maravilhosa O pai dele, né? Mas um dia eu tava O Diogo Nogueira Foi um colega meu Lá da Poligrã também Um dia eu fui Fui experimentar uma roupa E caí no samba Tinha um pessoal lá Começaram a fazer um samba Deu meia-noite Nada de eu chegar em casa E a Deise Barriguda, cara Quando eu cheguei em casa Ela falou Volta pra rua Falei Volta, dá o meu violão Aí fiz A senhora Escravo Deixe teu ciúme Aí cantei na janela Ela falou Pode entrar Ainda bem No contrário Vocês não iam aparecer por aqui Carta de alfobia Essa música é muito boa E todo mundo cantou com você Lá no Diogo, né? Eu quero aproveitar E mandar um abraço Para o Antônio Carlos Também Antônio Carlos é amigo Do Diogo Antônio Carlos Grande comunicador De rádio Lá do Rio de Janeiro Um dos maiores comunicadores Do Brasil, né? Mas qual que é o samba Que assim Quando a turma Já tá na quinta Caipirinha Pede Não tem jeito Como é que é? Quando eu tô Quando a turma É que pede pra você cantar O que mais pede O que mais pede é O gás acabou Fio da véia Tá de euforria Camisa 10 Camisa 10 Beleza, hein? Bom, queridos amigos Vamos lá pro nosso quadro Espírito Mágico Vamos lá Vamos ver quem adivinha Agora de quem esse nariz Vamos lá, Rafa Então, olha Olha no nariz Nariz Eu não falei o que que é, né? Se é cantor Se é ator Se é um político Se é uma grande figura Da história da humanidade É Gilcim acertou Gilcim falou quem era quem? Hein? Melchior Melchior Puxa, a produção falou alguma coisa pra você Você conversou com alguém? Ah É, mas não é ele, não Ah, eu adoro quando erra É que o nariz do Belchior Eu acho que é um pouquinho maior, né? O O Natan que fala Ah, eu gosto quando não acerta Mas também tem que acertar, né? E o Diogo, nosso produtor A Luísa aqui também Diogo é o mesmo nome Do Nosso produtor é o mesmo nome Do Diogo Do Groguera Bom, o que que nós vamos fazer agora? Vamos nas redes sociais de novo? Vamos lá, Margareta Vamos falar lá Vamos ver O que que o pessoal está comentando Sobre o tema do dia O que é a vida pra vocês? A vida pra mim A vida pra mim Falou A Peraí O Bartolomeu Não é O Bartolomeu Não, não precisa O Bartolomeu falou assim A vida pra mim É como O cumprimento De uma missão A cada dia De um dia A cada dia E eu vou Assim Desligando Da vida Nossa Como assim? Desintando? Não Designada Na vida Resignada É Resignada Da vida Nossa Joana Alves Joana Alves Falou assim Vida é ter felicidade Eu que sou de Caruaru Eu sei muito bem O que é ser feliz Ai, que legal Que beleza Que bom, hein? Ó O 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 Pela graça de Deus Dentro desse nosso tempo E nosso espaço limitado Então Vivamos nossa eternidade E sejamos gratos Sejamos felizes Fazendo o bem Sem olhar pra quem Que bonito Nossa Os nossos espectadores Os nossos telespectadores São inteligentes Nossa, tem muitos São sensíveis Não adianta ser só inteligentes Tem que ser sensíveis O verbo é sentir E eles são assim Eles realmente Sentem Se emocionam Participam Muito obrigado O tema também é profundo O que é a vida Reserva mais três recadinhos aí Daqui a pouquinho você volta Tá bom Nossa, tem um monte aqui Mais participações Dos nossos queridos amigos Telespectadores E internautas também Tem uma aqui Posso ler de novo Essa aqui é muito boa Fala assim No colégio Esse foi o Vanderlei Reis No colégio a gente recebe a lição E depois faz a prova Na vida A gente faz a prova E depois recebe a lição Bons caminhos Bons caminhos E horizontes claros Para vocês Do Vanderlei De Peruíbe Oh Vanderlei Uma oração para você E através de você Um abraço muito carinhoso Para todo o pessoal aí Peruíbe De Itaém Santos A terra do Luiz Américo Agora nós vamos comer Essa feijoada lá E vamos cantar samba também Já pensou Samba cantado por Paraguai É bom Meus queridos amigos Vamos viajar mais uma vez No Tempo Através da Música No nosso trem da saudade No nosso trem da vida No nosso trem da lembrança Com esse trem da memória Com esse querido amigo Que foi o Gerradriani Vamos lá? Vamos lá Toda vez que o trem da pinta É a turma da língua O paixão sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem, vem me dizer Doce, doce, amor Onde tem jantado Vem cá, por favor Doce, doce, amor Doce, doce, amor Eu vou te encontrar Eu pensei de onde for Já andei por todos os lugares Que antigamente Eu ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Me põe embora Sem me avisar Doce, doce, amor Vamos lá, gente Comida 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 Eu te trouxe, amor Eu vou te encontrar Eu pensei de onde for Você sabe que é essa música aí Você sabe quem é o compositor dessa música? Não Sabe? Sabe? Não Raul Seixas É Antes dele se tornar Raul Seixas Era Raulzito ainda Era produtor Compositor Músico E fez músicas Ele foi produtor Do Jerry Adriani Foi músico O Jerry Adriani Que levou o Raul Seixas Para o Rio de Janeiro Conheceu na Bahia Lá em Salvador E gostou muito dele Achou um grande talento E convidou ele Para ir para o Rio de Janeiro E ele foi para o Rio de Janeiro E se tornou Essa genialidade toda Bom Tem uma música Que sempre o pessoal Pede para cantar Olha, sem ensaio Sem nada Vamos ver Vocês vão correndo atrás, tá? Essa música Ficou muito conhecida Na década de 70 Uma gravação minha Aliás, foi um quadro Muito interessante Que eu participei Do Fantástico Um quadro que nós gravamos Numa fazenda distante Mas muito distante Eu me lembro Que eram uns 400 quilômetros De distância Foi uma equipe Todinha lá do Fantástico Para filmar Uma fazenda Cheia de bois De vacas, né? As bailarinas Todas dançando No meio das vacas No meio dos bois E eu cantando essa música Porque é uma música É uma brincadeira, né? É uma sátira Chama-se Tristeza de Boi Vou cantar pra vocês Ela tem os olhos tristes E uma pinta no pescoço Todo mundo me critica Eu sou todo bravo Chifrudo, marrudo e magoado Entro no bar pra beber e esquecer o passado Hoje após tanto tempo Já nem sei o que é que houve Se ela anda em outro pasto Ou foi vendida pros açougue Toda noite no curral Dou com o chifre na porteira Vou dormir de fogo, acordo De ressaca na fronteira Agora eu sou todo bravo Chifrudo, marrudo e magoado Entro no bar pra beber e esquecer o passado Sou todo bravo Chifrudo, marrudo e magoado Entro no bar pra beber e esquecer Que ela tem uns olhos tristes E uma pinta no pescoço Hum, hum, hum Há pedidos, há pedidos Há muitos pedidos Queridos amigos Eu quero mostrar pra vocês agora Algumas cenas de público do nosso show Porque nós temos viajado pro país inteiro Fora também quando temos oportunidade E a gente gostaria de render homenagem Hoje eu completando 50 anos de carreira Desde o primeiro sucesso Que foi o Tá Todo Mundo Louco em 1974 Então eu gostaria de render homenagem A todos aqueles que participaram da minha carreira Principalmente o nosso público Que nos acompanha até hoje Então a gente escolheu Procurou assim os nossos arquivos A gente procurou Cenas de público cantando com a gente Que eu gostaria de mostrar agora pra vocês Vamos lá, Rafa Várias cidades, né? Estou me lembrando aqui Itapeva Posto de Caldas E homenagem também ao pessoal de Gravatal Florianópolis Palhoça Caburiú São Paulo Porto Alegre Curitiba Onde nós estivemos juntos, né, Luiz Américo? Nossa Quantas vezes a gente foi lá fazer show, né? Abraço pessoal de Curitiba Ponta Grossa Cascavel Foz do Iguaçu Sesc Aqui em São Paulo Sesc em São Paulo Nosso showzaço Lotado Super lotado, né? Amigo Um abraço a todos Queridos amigos produtores Lá do Sesc, né? Eu comprei um quilo de farinha Mas eu falava Mas eu falava Bom, daqui a pouco A gente mostra mais O nosso público Justamente pra render homenagem A todos vocês Agradecer a todos os prefeitos, né? Nós temos vários shows marcados Com prefeituras O nosso espaço aqui tá aberto Pra todos vocês virem aqui Falarem das suas festas Das suas Das suas cidades Mostrar um pouco De cada cidade Desse país maravilhoso Por onde a gente teve A oportunidade de cantar De fazer shows De conhecer tantas pessoas maravilhosas Tá bom? Bom Mas agora eu quero Na nossa sala de vídeo Então pessoal Esse é o nosso novo show As flores estão voltando Voltando com Beatles Rolling Stones Jovem Vara Tudo aquilo de bom Que a gente curtiu É um show muito bonito Muito alegre Muito emocionante Onde o pessoal canta E dança Durante todo o tempo É o nosso show comemorativo Aos 50 anos de carreira No dia 10 de maio Nós vamos estar em Machado Minas Gerais No Teatro Sique Uma grande festa Nós vamos comemorar Com todos os queridos amigos E colegas Os 50 anos de carreira Que tem uma história também Em Machado Lá no Ginado São José Quantos bailos Com a banda Os Apachas Tudo isso vai estar presente Nesse show especial Que eu preparei Para todos vocês Machadenses No dia 11 de maio Nós vamos estar No Teatro Capitólio Em Varginha Minas Gerais Exatamente no lugar Onde eu comecei Minha carreira Com 6 anos de idade Vai ser uma grande comemoração Uma grande festa Um momento de muita alegria Um momento único Né? Então eu gostaria Da participação De todos os amigos De todos os colegas Que fazem parte também Dessa nossa história Né? Espero que seja Mais um momento Inesquecível E maravilhoso Das nossas vidas No dia 21 de agosto Nós vamos estar Em Caldas Novas É Nos apresentando No Hotel de Roma Ah, meus queridos amigos No dia 21 de setembro 21 de setembro Eu estarei Num show muito especial Entre amigos Lá em Campo Grande Então, meus amigos No dia 24 e 25 de setembro Nós vamos estar No Hotel Fazenda Casarão do Vale Lá no município De Massaranduba Olha, preparamos um show Muito especial Para todos vocês Então, eu gostaria muito De convidá-los Para participarem Para comemorarem com a gente Os 50 anos de carreira Da qual vocês também Fazem parte, né? Ah, tá todo mundo louco Opa Tá todo mundo louco Opa Menos nós, né? Ai, queridos amigos Nós estamos de volta aqui Com o nosso programa O Silvio Brito Família Recebendo o Luiz Américo Os seus filhos Luiz e o Sandro E o Jussim O Maestro Jussim Com a Margarita aqui E eu quero aproveitar A oportunidade Para mandar muitos abraços Hoje eu quero mandar Um abraço Para a Marcia Nacarato A Marcia Nacarato É lá do restaurante Iro Nossa Um restaurante maravilhoso Um restaurante japonês E eu tive o prazer De conhecer Lá no shopping Uma delícia, né? O Iro É, Iro, né? Iro, é E eu quero mandar também Um abraço Para o Eduardo Ottoni Lá de Varzinha Nossa O prefeito Weber também O Léo Leonardo também vice Eu quero mandar um abraço Também para o José Roberto José Roberto Do restaurante Dat Batam Lá de Olímpia Não é, Margarita? Nossa Especialidades árabes, né? É, muito bom Maravilhosa Muito bom o restaurante E não cobrou nada da gente Melhor Eu não quis receber Aliás, muito grande Que a gente faz Acontece isso, né? É um privilégio Que os artistas têm, né? Deve acontecer com você também Acontece com os artistas Claro, depois te pede Para tirar fotografia Põe fotografia Mas eu sou muito agradecido A todos vocês Que nos recebem tão bem Porque na Olímpia Tem a comida árabe Tão boa, né? Muito boa Não esperava mesmo Uma boa surpresa É, muito bom Aliás, um abraço Para todo o pessoal Lá de Olímpia, né? Que nos receber Esse pessoal recebeu A gente tão bem, né, Margarita? Lá no show Que nós fizemos lá As termas de Olímpia Também A gente decurtiu o baburo Nós temos cenas Do público lá de Olímpia Também nos recebendo Que a gente vai Aos poucos A gente vai mostrando Aqui no nosso programa Mas eu estava me lembrando Um dia Eu fui lá Na Santa Efigênia Eu estava precisando Comprar um teclado É um teclado Muito caro, né? E estava lá Eu tinha um cara Na porta Da loja, né? Alto Eu achei que nem ele Ele não trabalhava lá, né? Falei, escuta Estou precisando de teclado Falei, não, pode entrar Qual o teclado? Falei, é um teclado Falei o nome do teclado Que uso até hoje No show Aí ele olhou lá Falei, é esse aí Falei, quanto é Falei, não é nada Vou te dar esse teclado De presente Te juro, rapaz Falei, não, como Vai me dar de presente Falei, não, vou te dar De presente esse teclado Eu acompanho a tua carreira A tua luta Você faz um programa De televisão maravilhoso Nossa, eu não perco Tanto programa Aí ele fica Falei, não, mas Não é possível Não, faço questão De te dar Aí eu falei, não Então vamos fazer o seguinte Vamos organizar Fazer um show Vou fazer um show Para você, sei lá Não, não Ele falou, não Então não é presente Se você fizer um show Para mim, não é presente E olha Depois de muito tempo Ele inaugurou Uma casa de comida mexicana Lá em Santana Aí eu fui assim Meio na marra Fui lá e fiz um show Para ele Eu organizei um show Lá e fiz um show Para ele Como forma de agradecimento Essas coisas A gente não esquece Nossa Fico até emocionado Porque são coisas Que surgem naturalmente Na vida da gente Que a gente não espera De tanta gente boa Que a gente conhece Pelo país afora Quero mandar um abraço Para o Rui Lá nos Estados Unidos Também que, nossa Que participam da minha carreira Que sabem da minha história Um dia eu conto Sobre o Rui Para vocês Está bom? Porque agora eu quero cantar Uma música Que é uma mensagem Muito bonita Principalmente nos dias de hoje Eu acho que Sabe? Tantos conflitos Tantas guerras Tanta violência Eu acho que vale a pena Cantar essa música Para vocês Como uma mensagem De fé De esperança Na vida No verdadeiro sentido Da vida Vou cantar ela para vocês Se você voltasse agora Acho que lhe matariam outra vez Com cabelos longos Quem sabe E a calça desbotada Talvez E seria visto ao vivo Na TV A audiência certa Para quem não crê Que você Poderia Nascer Numa favela Num castelo Muito rico Ou numa casa singela Tanto faz Pra dizer Vamos ao invés de bombas Explodir amor Em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Vamos ao invés de bombas Explodir amor Em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Se você voltasse agora Muitos lhe condenariam Outra vez Com cabelos longos Quem sabe E a calça desbotada Talvez E os jornais de certo Iriam publicar Que morreu um doido Que não quis calar E a mesma história Se repete Todo dia Em algum lugar do mundo Morre um Cristo Que queria Nos dizer Outra vez Vamos ao invés de bombas Explodir amor Em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Vamos ao invés de bombas Explodir amor Em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Vamos ao invés de bombas Explodir amor Em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Obrigado, obrigado Essa música Eu falei que ela tem tudo a ver com os dias de hoje Mas essa música é de 1973 Eu fiz para participar do festival Primeiro lá em Minas Gerais Na minha terra E depois participei do festival Costa a Costa lá no Uruguai com essa música Bom, o tema do dia Hoje é O que é a vida Para vocês? Tem mais recado Margarita? Vamos lá Nossa, tem um monte Aliás A turma aqui No Facebook No Instagram Está assim Bombando A Sofia Isabel A Gracinha Sousa A Cecília de Oliveira A Neide Mas muita gente Falando sempre A mesma coisa A Márcia Fernandes Falou assim Despertar para a vida É nos sentimentos É numa boa escola Que nos indica O verdadeiro cabine Parabéns pelo seu programa Silvio Brito Que nos enche de alegria E felicidade Obrigado Muito obrigado A Rosângela Cândia A Alessandra O Antônio Veloso Falou assim A vida é um dom De Deus E que cada pessoa Saiba valorizar A sua existência Com amor Ao próximo E partilhar No servir o outro Muito lindo Nossa, beleza Beleza Muita coisa Todo mundo falando mesmo Que a vida é um presente É Quase É mesmo É um grande presente Que a gente tem que cuidar Com muito carinho Com muito amor E eu Você não tem o colchão Quality não Do Soares Colchão da saúde Aquele que vibra Que tem Ah, você precisa ter Você também não tem E você também não tem Ah, precisa ter É um colchão maravilhoso Nós temos lá em casa E por isso que a gente Pode falar assim Com muita naturalidade Que é um verdadeiro Colchão da saúde Gente É um colchão espetacular É o colchão do Soares O Soares é o cara Que mais conhece Sobre o verdadeiro Colchão da saúde Vocês vão ver a hora Que ele começa a falar E realmente é um produto Muito bom Nós temos assim Exemplo, né Margarita Margarita mesmo Que foi operada Do manguito, né Manguito, né Do ombro, né Mas chama manguito, né Manguito rotador Se chama É um É um As peças de carro, né Manguito É um Pendão Do ombro Que vai rodar O ombro E o colchão Foi fundamental É muito bom Porque tira a dor Com a vibração É muito bom Tem vários tipos De modalidades, né De vibração De vibrador Mas nós vamos lá Na sala de vídeo Daqui a pouquinho A gente volta Vamos conversar com o Soares Sobre o verdadeiro colchão da saúde Vamos lá É, estamos de volta aqui Pra curtir mais um pouquinho Do nosso querido Luiz América Qual a música agora? O Gás, né O Gás acabou? Ou é o Camisa 10? Você que manda Não, é o que vocês quiserem Quem manda aqui, vocês O Gás acabou? É O Gás acabou Outro grande sucesso Da carreira do Luiz Américo Depois Camisa 10 Meu Gás acabou Tem pouca comida Acabou meu dinheiro Pagamento tá longe Ainda não pintou O décimo terceiro Os pratinhos José Que ele juntou pra comprar A chuteira Se o Vale borar Vai dar pra inteirar A despesa da feira E aqui estou Pedindo carona Pra ir trabalhar Pensando na negra Mãe do meu moleque Que nunca se queixa Está sempre a cantar Seja lá Seja lá Seja lá O que Deus quiser Pobre é esse sofrimento Excebe só vale Seu pagamento Pobre é esse sofrimento Excebe só vale Seu pagamento O dia de ontem Somado ao de hoje É a mesma rotina E pra disfarçar Minha distração É o boteco da esquina Conversa fiada Que não leva a nada Só pra distrair A gente se cansa Depois vai pra casa Jantar e dormir E aqui estou Pedindo carona Pra ir trabalhar Pensando na negra Mãe do meu moleque Que nunca se queixa Está sempre a cantar Seja lá Seja lá O que Deus quiser Pobre é esse sofrimento Excebe só vale No seu pagamento Pobre é esse sofrimento Excebe só vale No seu pagamento Luiz América Luiz América e o grupo feitiço, né? Isso aí Vocês têm um grupo feitiço Inclusive vocês se apresentaram Aqui no nosso programa Cantando vários sucessos Inclusive teve uma música Que vocês cantaram Que eu não me esqueço Que marcou muito Que é uma música Que o Roberto Carlos gravou Qual que era mesmo? O Amor Perfeito O Amor Perfeito Isso, nossa Essa música Dá pra fazer uma palhinha Só rapidinho? Rapidinho Dá, faz um refrão aí Grupo feitiço Eu não vou saber Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Cada solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Que errou O que passou Passou Ah, vocês têm que voltar Aqui no programa Vamos Vocês têm uma carreira Individual também Ou vocês Sim, sim Ou só se apresentam Não, não Temos uma carreira Individual Vamos marcar Um dia pra vocês Virem no programa Pra mostrar Só o trabalho Aliás, brilhante Do grupo feitiço Sim São os filhos Do Luiz Américo Obrigado Tá bom? É um prazer Convidados, tá? É um prazer São quantos No grupo? São sete Sete, então Dá pra vir reduzido Feitiço, né? Não, pode vir Pode vir É, o número sete Tem a ver com feitiço Isso é O Luiz Américo Foi o Acho que o primeiro Artista que usou Esse tipo de boné Acho que foi o primeiro Artista E eu gosto de ver Também o jeito Como você Canta, né? Quebrando mesmo Sincopando Muito bonito O jeito de cantar Daqui a pouco Eu quero que você cante O Camisa 10 Porque agora eu quero ir Ao nosso Espelho Mágico Vamos mostrar agora Os lábios Da nossa celebridade Do quadro Espelho Mágico Vamos lá, Rafa Vamos lá A boca Já viu que não é Do Belchior É cantor Compositor Músico Maluco, beleza É Será que eu acertei? Será que eu acertei? Daqui a pouquinho A gente volta Para ver quem adivinhou Cantor Compositor Produtor Músico E realmente Um trabalho Espetacular Porque Daqui a pouquinho A gente volta Com o quadro Espelho Mágico Para revelar Vamos ver quem acertou Porque agora Eu quero mais um pouquinho Curtir com vocês Mais um pouquinho Do nosso trem da memória Que hoje está homenageando O nosso querido Gerro Adriani Vamos lá Vamos lá O nosso trem da memória Toda vez que um trem apita Na curva da linha Querida Eu falei isso aqui Querida 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 É Os momentos são felizes Nossa, a música é muito impedida Lá na rádio Que juntinhos passamos Sob a luz do ar Diga ao menos meu bem Que de mim não tem mais sabor Para que eu possa esquecer Todo meu amargo Para que eu possa esquecer Todo meu amargo Você sabe que essa música é linda Eu acho que o maior sucesso da carreira dele É que ele teve tanto sucesso Meu Deus Fiquei até arrepiado aqui agora Bom, camisa 10 Você não pode sair daqui sem cantar o camisa 10 Essa é a composição do Tua com o Luiz Wagner Luiz Wagner e Hélio Matheus Hélio Matheus Nossa, um abraço para o Hélio Matheus Hélio Matheus, você continua vivo Não, não Não, já foi também? Pois Nossa, o Luiz Wagner também, né? Bom, um abraço onde quer que vocês estejam Com todo o nosso amor e carinho Desculpe, seu zagalo Neste vez de timida muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o ar Sopraram muito fogo e levaram um furacão Que não saiu do chão Desculpe, seu zagalo Puseram uma palhinha na sua fogueira Se não fosse a força desse pau-pereira Comeram um branco assado lá na jaula do leão Mas não tem nada, não Cuidado, seu zagalo O garoto do paco está muito nervoso E esse meio-campo fica perigoso Parece que desliza desse vai, não vai Quando não cai É camisa 10 da seleção Laiá, laiá, laiá É camisa 10 da seleção Laiá, laiá, laiá É camisa 10 da seleção Laiá, laiá, laiá É camisa 10 da seleção 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 É, puxa vida A participação do Manito ali, você viu? Do Manito tocando sax, então Bom, o que é a vida para você, Luiz Américo? A vida é dura para quem é mole A vida é tudo, né? São meus filhos, minha família, meus amigos Então é tudo, a vida é tudo para mim Isso aí Torço para continuar na vida Muito bom, muito bonito Margarita, e você? O que é a vida para você? Ah, para mim a vida é essa beleza De você realmente Desfrutar cada dia Como se fosse o último Eu acho que... E é mesmo, né? Porque você não consegue viver o mesmo dia duas vezes Eu acho que essa consciência é muito importante Na caminhada pela vida Você, Sandro Uma frase, Marcos Acho que para mim, em vida É Deus Olha, que bonito Deus colocou a gente nessa vida E acho que a gente, como o Margarita falou A gente vive um dia de cada vez Não vive o mesmo dia duas vezes Então a gente tem que aproveitar cada dia Amar, respeitar, né? E que um dia a gente vai sentir saudades disso tudo, né? Então tem que aproveitar a vida Você, Luizinho Vida é simplesmente maravilhosa Vida é maravilhosa É isso É bonito, é bonito, é bonito É um presente, né? Eu fico com a resposta das crianças Verdade E você, Gilson? O maestro Gilson Para mim, a vida é uma missão Que a gente já nasce E tem que cumprir ela Desde o primeiro dia até o último dia Então a vida que a gente tem É uma missão dada por Deus E ela tem que ser completada Da melhor maneira possível Puxa vida, que bonito Nossa Depois de tantas coisas bonitas Que vocês falaram É até difícil falar Que é a vida, né? Você falou A vida é tudo, né? A vida é a grande oportunidade Que Deus nos dá De poder Aprender De crescer De ser cada dia mais livre Mais feliz A cada conhecimento Que a gente adquire Cada conhecimento Que a gente consegue Colocar em prática A vida é tudo, né? É o todo São todos vocês Queridos amigos Vocês Queridos espectadores Todo o pessoal da produção aqui É É tudo É tudo E eu tenho uma música Que se chama Minhas Vidas Essa música Eu fiz em homenagem A um querido amigo meu Como um presente pra ele Rubens Deku Falei Eu vou fazer uma música pra você Uma música Que conte a sua vida E de repente Quando a música terminou Eu percebi Que a música falava Da minha vida também Vou cantar ela pra vocês A minha vida Sempre foi um livro aberto Eu nem sei se errado ou certo Mas assim é que eu me sinto mais feliz É uma árvore De semente bem plantada Numa terra abençoada Onde eu finquei raiz A minha vida é uma linda sinfonia Com momentos de alegria De ternura Mas também de solidão É uma viagem De paisagens infinitas Por uma estrada tão bonita Rumo ao teu coração Amei diversas vezes Mas também fui muito amado E quando magoei Fui magoado Errei, caí, me levantei E consegui chegar Por vezes me enganei Mas não deixei de acreditar Minha vida é uma história De amor e paixão De amigos, de lutas De som e emoção Eu não tive nem fiz Tudo aquilo que eu quis Mas graças a Deus Sou feliz Minha vida é uma história De espinhos e flores Nos seus beijos provei o melhor Dos sabores Se eu não fiz tudo aquilo Que eu quis Tanto faz Com você hoje eu vivo Em paz Obrigado, Luiz Américo Obrigado, Gilzinho Obrigado, Luizinho Obrigado, Santos Obrigado, Margarita Mais uma vez E muito obrigado A todos vocês Tudo de bom Que sejam sempre com Deus Tchau Obrigado, Luiz Américo 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 Obrigado, Luiz Américo